Me deixaram pra morrer naquele dia Cada um de vocês irá pagar Pelo que fizeram não terá perdão Com perto e fui eu renascido mais Minha vingança será a minha retenção A pesquisa está em minhas mãos Eu sei que cês querem A mocha de longão Nunca foi na fé Mas copa no cão Já disse qual é Veste com o negão Fui sumindo nada e volto de manhã A lua cheia Carei as ruas de Konur Vida longa a vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda